Esse programa é livre para todas as idades. E aí galera do canal Infornet TV, tudo bem com vocês? Nessa videoaula eu vim trazer um aplicativo pra você tirar toda a trava do seu sistema operacional. Se seu celular com a plataforma Android está travando, ou seu TV Box está travando, nessa videoaula você vai resolver todos os seus problemas. Se você não for inscrito no canal Infornet TV, se inscreva no canal Infornet TV e venha fazer parte da nossa família. E já vai deixando esse like nesse vídeo que foi feito com muito carinho pra vocês. O aplicativo que eu venho trazer pra vocês hoje está na descrição desse vídeo. Todo configurado, um aplicativo 100% legal que vai resolver todo o seu problema do seu TV Box com a plataforma Android ou seu celular com a plataforma Android. Esse aplicativo todo configurado está na descrição desse vídeo. É super prático. Você vai abrir esse aplicativo, ele vem dizendo que ele pega em qualquer marca de celular e também qualquer TV Box. Ele vai fazer o que, Jorge? Ele vai tirar os resíduos. Os resíduos do seu sistema operacional Android. Quando você baixa um aplicativo e você exclui aquele aplicativo, ele fica resíduos no sistema operacional Android. E seu sistema operacional Android fica travando. Vocês podem ver que é super prático mexer nesse sistema operacional. Vocês podem ver como é prático. Aqui ele está dizendo informações do sistema. Que você pode colocar em qualquer celular que ele vai tirar todo o resíduo do seu sistema operacional Android. E vocês podem ver eficaz desse aplicativo. Eu já fiz a limpeza. Ele está dizendo aqui, o dispositivo limpo. Quando eu tento usar o aplicativo de novo, ele já fala que o dispositivo está limpo. Tem essas propagandas porque todo aplicativo tem essa propaganda. Vocês podem ver, ele vai tirar todos os seus resíduos do sistema operacional Android. Ou do seu TV Box com a plataforma Android. Ou seu celular com a plataforma Android. Se você está com aquele celular travando, seu TV Box está lento. Coloque esse aplicativo na descrição desse vídeo. Que vai resolver todo o seu problema. Essa foi nossa videoaula. Se inscreva em nosso canal. Ative o sino para receber nossas notificações. Canal Infornet TV. O único canal do povão. Que papai do céu abençoe cada um de vocês. E seu sistema operacional Android travando nunca mais. E seu celular. E seu celular. E meu celular. E seu celular. E seu celular. Tchau.